TV Tribuna Regional, abrangência, estrutura, agilidade, credibilidade, muita informação de qualidade. A administração de Barracão realiza evento em comemoração ao Dia Internacional da Mulher. O evento em comemoração ao Dia Internacional da Mulher aconteceu na terça-feira, dia 7 de março, nas dependências do Centro de Idosos de Barracão. Para a primeira-dama de Barracão, Adriana Santini Zandoná, o momento foi de alegria e união entre as mulheres. Muito obrigada a todas que participaram desta linda tarde. Agradeço a todos que colaboraram com os prêmios e muito obrigada a nossa equipe maravilhosa, que trabalhou duro, correu, enfeitou, cozinhou, limpou e no fim saiu tudo perfeitamente conforme o planejado. Acredito que todas as participantes saíram do evento satisfeitas, sabendo que a administração barraconense se importa com o bem-estar físico e emocional de cada mulher, seja ela jovem ou idosa, pontuou a primeira-dama de Barracão. O evento contou com palestras, apresentações musicais, gincanas e sorteio de prêmios que foram doados por comércios locais. Todas essas atividades foram pensadas para descontrair e ao mesmo tempo homenagear as mulheres barraconenses que batalham diariamente pela sua família e pelo município, independente da área em que atuam. Sabemos da importância da mulher na sociedade e vamos lutar para que cada dia mais elas ocupem um espaço que é delas por direito. Parabéns a todas pela passagem do seu dia, ressaltou o vice-prefeito de Barracão, Erundi Faé, que participou, que prestigiou, portanto, o Dia Internacional da Mulher, que foi comemorado em Barracão no dia 7 de março, nas dependências do Centro de Idosos do município. TV Tribuna Regional, divulgando as notícias e promovendo mais de 40 municípios do oeste de Santa Catarina e sudoeste do Paraná.